O que me aborrece é assim, dificilmente eu saio, eu fico aborrecido, com pequenas coisas. Agora, no dia a dia, a questão do trabalho, a questão do atraso, do prazo, do cumprir com aquilo que foi combinado, isso me tira um pouquinho do sério, até porque a gente tem que ser profissional, né Cidinha? É. Você trabalha em televisão, sabe como é que funciona essa questão de horário, essa questão de... Eu sou muito chata com isso. Tem que ser, né? Eu sou extremamente profissional, se eu combinei com você, que nem hoje eu tô aqui numa gripe que só eu sei. Mais. Mas eu tenho que vir, não interessa. Eu sou profissional, eu chego no horário, eu sou parceira. Esse profissionalismo tem que ter, né? Tem que ter, senão vira uma bagunça, né? Eu acho que em todos os ramos, lá na Ibratim mesmo, a gente tenta ser o mais profissional possível com os nossos clientes e com os nossos fornecedores também, mas nem tudo depende só da gente. E no dia de hoje, competitivo e acirrado como está, você tem que ser cada vez mais profissional. Isso me tira um pouquinho do sério nessa parte. Isso reflete no relacionamento familiar? Você chega em casa, você leva esse problema pra casa? Ou quando você entra na sua casa, acabou tudo? É assim, são dois fatores aí. Tem dia que você chega estressado em casa, viagem, a gente viaja muito, eu viajo muito, só que na hora que você vê a sua esposa, eu vejo a Ana, as meninas, aí não tem jeito, aí você acaba tentando esquecer um pouquinho lá do profissional e aproveitando. Eu tenho pouco tempo com elas, então eu tenho que aproveitar o tempo que eu estou com elas, né? Você é ciumento? Muito, né, mãe? Não. Não dá tempo, né? Não. Não dá tempo. Mas você não dá mais, mas ela é bonita pra ela? Ela é maravilhosa, eu sou apaixonado por ela, sim. Ah, que coisa boa. Queria ser alguém tão apaixonado. E você é ciumenta? Porque ele é chato. Não, não sou. Ele já foi. É. Não sou mais. Também não dá tempo, né, mãe? Não. Só se for ter ciúmes no aeroporto, né, coitado? Ah, mas marido que viaja muito, a mulher tem que ficar esperta. Tem que ficar esperta. Sim, essas coisas, pode falar. Ah, tem que ficar esperta porque essas viagens são ótimas. É, né? São ótimas. Você sai de madrugada daqui, volta de madrugada, é uma maravilha. E sempre encontra alguém, né? Ah, isso é um perigo. Sempre encontra alguém. É um perigo. Vocês não podem ir pra São Paulo e achar que ninguém vai... Aqui você encontra todo mundo. Todo mundo. Se fizer alguma coisa errada, não é mais que ele, que é muito conhecido embaixo, vai chegar pra fazer. Todo mundo. Vai chegar mesmo. Bom, pra finalizar, qual é o segredo deste relacionamento? Número, Ana. Ah, eu acho que é amizade. A gente é muito amigo. Além de ser casado, a gente sempre foi muito amigo, né? Diálogo. É, o diálogo. A gente não... A gente combina muito nas coisas, sabe? No que a gente quer, nos objetivos. Então, acho que... E o respeito, né? Que não pode faltar. Eu acho que isso é essencial. E pra você, qual é o segredo deste relacionamento? Amor, eu sou apaixonada. Ah, não. Ah, então, ao finalizar o programa... E daí, em dia do seu namorado, você já pensou em que comprar pra ela? Já é. Vai ter uma comemoração diferenciada? Vai, eu vou estar trabalhando, inclusive. Mas à noite... Voltar de madrugada, isso. E à noite, nós vamos sair pra jantar e comemorar com os amigos, com um casal de amigos. Aí você vai abrir, assim, o seu guardanapo, vai ter uma joia, porque a mulher adora joia. É. Sabe? É isso, mãe? Não é o meu caso. Ah, você não gosta de joia? Nossa, você sabe, eu adoro. Não, não. Ah, mas uma graça tem que fazer. Com certeza, com certeza. Tem uma surpresa, né, mãe? É, vamos ver, né? Vamos ver, né? Esperar. Eu vou trazer da viagem o presente dela. Presente, bom. Ah, é verdade. Você vai pra onde? São Paulo? São Paulo. Nossa, São Paulo tem muita coisa. São Paulo, como é? Ela já sabe o que ela vai ganhar, ela já sabe. Ela já escolheu. Bom, agradeço vocês dois serem vindo. Nós até agradecemos. Com certeza vocês passaram uma outra imagem. Quem te conhece sabe muito bem que você é esse bonachão, brincalhão, mas não conhecia muito bem a sua história. Eu gosto de histórias de amor. Acho que histórias de amor é uma delícia, né? Você vê que existe casamentos que dão certo. Tem gente que fala, não deu certo. Fiquei com fulano 20 anos, não deu certo. Como deu certo? Se for 20 anos, é porque 20 anos deram certo. Deu certo. Então, num momento, não deu certo. E eu desejo que vocês tenham um feliz dia. Obrigada. Nós desejamos sucesso para o programa, agora casa nova, muito sucesso, muita saúde e que esse programa continue. Essa equipe maravilhosa que, querendo ou não, tira leite de pedra, né? Porque em Campo Grande a gente sabe que não é fácil manter o programa. Parabéns, Cid. Bom, nós vamos para o intervalo, mas enquanto isso, nós vamos desfrutar desses delícias aqui da Pão e tal, olha... E de verdade, hein? E de verdade. E aí, gostou dessa matéria? Se você quer rever, então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net